Mike! Mike! Moço! Peck! Caramba! Oi! É pego estar no banheiro? O que é isso? Eu não sei, Mike, ele já mudou de vida? Mike, você tava usando o banheiro quando você mudou de vida? Sim, eu tô com vontade de fazer xixi nessa vida. Caraca! Enfim, Mike, olha, eu tô vendo aqui e eu virei um cara fortasso e bonitão. Isso é bom, é uma boa coisa. E por que eu estou indo no banheiro? Não, Peck, eu não, Peck. O que, moço? O que você virou? O que você virou? Ai... Ai, não é muito legal, não. Eu virei uma mulher, tipo, nada é contra com mulheres, mas eu sou homem, eu devido virar um homem também. Mas é que tá, Mike, vê pelo lado muito bom, você virou uma mulher bonita, loira, olho e verde, um corpo... É... Corpo bonito, moço, com todo respeito. Não é pra mim assim não, filho. Ô, ô, por favor, calma aí, mas peraí, 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 enfim, Mike, ó, lembrando, lembra que o mago falou, toda vez que a gente mudava de corpo, a gente mudou de corpo pra um propósito, ok? Então, da última vez a gente foi piloto de avião, a gente já virou Bob Esponja, enfim, várias coisas, até trabalhando no Jurassic Park. Aonde a gente tá aqui, moço? Que lugar é esse? O que a gente faz aqui? Uns banhistas aqui, a gente tá com roupa branca e vermelha, nós dois, Peck. O quê? A gente só pode ser uma coisa, vem cá. O quê, moço, o quê? A gente só pode ser uma coisa, Peck. A gente é salva-vidas. Nossa, essa é uma profissão legal, hein, realmente dá pra perceber, hein, Mike? Eu, bronzeadão, fortão, você e também com corpo escultural. Bonitona, filho. Bonitona, viramos então salva-vidas ou guarda-vidas em alguns lugares a guarda-vidas. Enfim, Mike, vamos então trabalhar e proteger toda essa galera aí de possíveis coisas como... Afogamento, afogamento, tubarão, enfim, essas coisas que normalmente salva-vidas tem que fazer, né, moço? Primeiro, eu tô com muita fome. Eu também, esse corpo aqui já apareceu com fome já, então não tô muito bem não, hein. O bom desse corpo, Mike, eu entrei, deixa eu ver se tem alguma coisa no meu inventário. Olha só, eu tenho então 64 reais, moço, o que é ótimo. Tá um pouquinho, hein, não tem nada não, hein. Bom, deixa eu ver aqui, então você pega aqui metade, ok, 32 reais e vamos comprar alguma coisa... Seria roubo a gente pegar o dinheiro do outro corpo? Ah, Mike, a gente tá usando o dinheiro do outro corpo em prol do outro corpo, que no caso é o mesmo corpo que tem o dinheiro. Então não faz muita diferença. Enfim, a gente pode pegar e comprar um pouco de comida nessa quitanda aqui, o que você acha? Ah, pode ser, hein, olha, eu vou comprar o suco de cenoura... Não, não compra, não compra, calma aí, calma aí. E por quê? Mike, ele é tipo um capitão sem camiseta, quase inútil, tem certeza que você vai confiar no alimento que ele produz? A gente viu um pessoal andando na praia com roupa? Nunca vi, todo mundo andando pelado na praia. Não pelado, né, daí você tá de brincadeira, enfim, vamos comprar. Ok, Mike, é o La Salva Vidas, o que você deseja? O que você deseja, no caso, né? Ok, vamos lá, então, o que a gente pode comprar, Mike? Suco de cenoura, suco de melancia, suco de uva, caramelo, o que é caramelo, moço? Caramelo, esse é um doce de caramelo, enfim, eu vou comprar um suco de melancia e um caramelo. Caramelo? Enfim, nunca vi caramelo, vou comprar um caramelo, vou comprar de tudo, caramelo, doce de goiabada, eu tenho dinheiro. Rapaz, você tá com fome, hein, você não vai perder esse corpo. Mike, é que tá, Mike, eu não tô com fome, enfim. Lembra do nosso trabalho, a gente salva a vida, a gente salva as vidas, entendeu? E aí, cara, beleza? Enfim, a gente tem que fazer essas coisas, moço. Vou comer um pouco aqui pra ver se eu recupero um pouco minha vida, pelo menos vou poder dar uma corridinha. Por que que tá, Mike? Do que adianta a gente ter salva-vidas? Vou ter que comprar até um pouco mais. Se a gente não puder dar aquela corridinha no pôr do sol, hein? Vamos. É, filho, ter salva-vidas e não correr no pôr do sol, você não é um salva-vidas, hein? Não é um salva-vidas. Enfim, Mike, a gente tem que achar o nosso posto pra gente fazer o nosso trabalho de salva-vidas. Pelo jeito, não tem ninguém aqui chamando a gente, a gente não deve ter oficiais nem nada do gênero. Nosso trabalho mesmo é por conta e risco, né? Por conta e risco, tem que ver e resgatar, salvar. Isso. Olha que da hora, tem uma mesa ali com comida, Mike, pelo jeito, parece uma Pepsi ali, hein, moço? Nutella, tá, hein? Rapaz, tem uma Pepsi lá, hein? Nutella e pão, rapaz, hein? Que lanche que o povo trouxe pra praia, hein? Né, enfim. Pera aí, olha aqui o cara de novo aqui. Bom, tem várias coisas interessantes aqui. Bom, esse aqui é o lugar onde a gente fica aqui pra proteger a galera. Tem uma mulher aqui, olha aí, mulher, tudo bem? É sempre bom ter essa sensação de segurança com vocês aqui, realmente. Realmente mesmo, hein? A gente tá aqui pra proteger vocês, olha só, a gente é fartão aqui, enfim. Vamos trabalhar, moço. O que que a gente faz? Eu percebi uma coisa, a gente tem olhos iguais e tudo mais. A gente fez um amigo, essa que a gente é irmão? Não sei, talvez a gente esteja em Maqui, enfim. É sério, nosso trabalho é realmente ficar parado olhando pra cá a tarde inteira. Enfim, pra gente salvar a vida, nosso trabalho é esse, tem alguns livros aqui. O que tá escrito aí? Olha aqui! O que? Aviso. Se beijam alerta de tubarão na região, talvez não seja nada, como sempre, porém tome cautela. Atenciosamente oficial Freddy. Olha, então é uma coisa interessante, moço. Então a gente tem que tomar cautela com tubarões na região. Ok, então vamos fazer o seguinte, ó. Tem o nosso outro amigo ali, ó, que também é salvavido dali. Maqui, eu vou dar uma conversada com ele pra ver se ele pode dar alguma dica pra gente. Ele fala que você cuida de alguma região, a gente cuida de outra. E a gente vai trabalhando aí, tentando se adaptar ao trabalho, ok? Ok, eu vou ficar aqui em cima, tentando dar uma olhadinha aqui, ver se acontece alguma coisa. Vai lá então, que qualquer coisa eu te aviso pro rádio. Ok, então, beleza. Eu vou dar conversa com ele. Ok, só conversar com ele, só que ele lembra que a gente tá em outra vida e a gente tem uma história e talvez ele conheça a gente, enfim. E aí, beleza? Tá tudo bem a região? A região está bem tranquila no momento. Avisa a Joana que eu já estou subindo, ela deve estar com saudades. Ok, eu aviso sim, cara. A gente espera lá em cima, valeu. Meu Deus. Mike, 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 acorda aí, eu não dormo no serviço. Ai, mas é um tédio ficar olhando as pessoas, eu divertindo a praia aqui em cima aqui, não fazer nada, hein? Mike! O que é? Aquele cara parece conhecer você, seu nome é Joana e ele falou que você deve estar com saudades, Mike. Isso não tá me enxerando muito bem. Eu tô com saudade daquele cara, não, Peck. Mas é que tá, a pessoa que você entrou no corpo, a Joana, que é o seu nome... Ah não, Joana, não me ferra, não. Tá com saudades desse cara, enfim. Eu vou embora, eu vou embora. Não, não, você não pode ir embora, Mike. A gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar, Mike. Se a gente não fizer o que o mago pede, a gente pode se ferrar mais ainda, enfim. Vamos esperar esse cara subir, conversar com você e ver qual que é dele, ok? Enquanto isso, a gente vai protegendo a região contra possíveis ataques de tubarão, beleza? Caramba, não tá, vou ficar aqui em cima. Ok. Ai, fiquei olhando por horas aqui, não encontrei absolutamente nada. E que esse cara tá me olhando? O que ele quer comigo, caramba? E aí, cara, beleza? Esqueci seu nome, mas enfim, aqui tá tudo bem? Marcelo, cadê a gatinha da Joana? Pede pra ela vir aqui, já estou com saudades do meu amor. Pode deixar, pode deixar. Marcelo, vamos falar aqui. Ok, meu nome é Marcelo. Mike, Mike. O que? Quem foi? Na verdade, Joana. Eu tô comendo uma coisa. Deixa eu chamar de Mike. Ok, Mike, Mike, Mike. Seguinte, meu nome é Marcelo. E o cara lá embaixo, Mike, aquele outro salva a vida. Pelo jeito, ele é seu namorado. Ele tá te chamando de gatinha. Meu amor. E ele mandou você descer, Mike. Você vai ter que descer lá e sei lá. Eu vou descer, não. Eu vou pular esse negócio. Mike, Mike, é o personagem. Você tem que bancar o personagem que você tá dentro da vida dele. Ah, personagem no caso. Que cara é muito feio, Peck. Mike, eu sei, Mike. Ele faz o tipo. Mike, se isso der errado, o mago vai vir. Peraí. O que foi esse? Isso. O que é aquilo lá? Mike, 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 vem cá. Vem cá, cara. Mike, Mike. O que tá acontecendo ali, moço? Não. Não. Não, 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 não. Caramba. Caraca. Nossa, o que aconteceu aqui? Alguém, você precisa fazer alguma coisa? Alguém? Você? Você precisa fazer alguma coisa? Eu sei, eu sei, aconteceu alguma coisa. Moça, moça. Eu não sei. A onda trouxe ele até a praia, todo machucado. O que será que aconteceu? Estou com muito medo. Quero ir embora. Calma, 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 calma. Mike. Caramba, peraí aqui. Moço, vê se ele tá vivo, mãe. Moço, vê se ele tá vivo. Meu Deus, ele perdeu as duas pernas. É que eu achei que ele tá vivo ainda. Deve salvar ele, Peck. Vamos chamar a ambulância. Mike, chama a ambulância. Olha o que aconteceu e vocês não fizeram nada. Calma, moço. Calma, cara. Você viu alguma coisa? Cara, triste isso, hein? Tu podia matar esse tutu, né, meu irmão? Como assim? Foi até que estubar não, Mike. Caramba, moço. Caraca, alguém chamou a ambulância. Chamou a ambulância, Mike. Corre pro negócio da sua vida. O quartel chamou a ambulância. Você voltou, você voltou, você voltou. Mike, em apenas algumas horas, a gente simplesmente conseguiu destruir tudo. Tudo que, no caso, a Joana e o Marcelo, né, que são esses salvaventos que a gente tá no corpo, construíram, Mike. Porque, olha, a gente conseguiu fazer com que um banhista fosse atacado por um tubarão. A gente ficou boiando lá com aquela história do seu namorado e tudo mais. A gente não percebeu que ele foi atacado. Ele apareceu todo ensanguentado, sem as duas pernas aqui na praia. Assustou e fez com que todos os banhistas fossem embora. A polícia chegou, a ambulância também. Eu nem sei se o cara tá vivo. E a gente tem que... A gente tá ferrado, Mike. A gente tá ferrado. Ah, Peck, eu acho que não é culpa nossa. Enfim, o cara tava dando uma área perigosa. O tubarão veio e mordeu ele. Mas, enfim, a gente devia pelo menos visitar esse tubarão, né? Né, então, enfim, vamos ver então a área interditada. Vamos então conversar com o médico policial e ver o que ele tem a dizer. Pode ser? Pode ser, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, e aí, doutor, como que tá? O paciente se encontra desmaiado. Ele perdeu muito sangue, mas acho que podemos socorrê-lo. Ok, muito bom, muito obrigado. Você tá na ambulância, moço? Olha ele dentro, tadinho. Caraca, ele tá aqui dentro. Nossa, moço. Enfim, pelo menos eu acho que ele vai sobreviver, né, Mike? Tá sem as duas pernas. É, pelo menos eu acho que ele ainda melhora um pouco. O médico deu um jeito nele. Né, coitado, enfim. Bom, e aí, policial, aconteceu alguma coisa? O que você pode dizer pra gente? A praia estará fechada até que a ameaça do tubarão seja controlada. Nossa. Mike, o que a gente vai fazer agora, moço? A gente vai embora, a gente vai numa cama qualquer e dorme pra simplesmente ir embora dessa vida? A gente tenta rejeitar as coisas? O que você acha que a gente pode fazer, Joana? Não, moço. Não, não, não. A gente não pode abandonar isso aqui. A gente tem que... A gente tem que dar um jeito nesse tubarão, Peck. Como assim dar um jeito nesse tubarão, moço? Tem que matar esse tubarão. Você tá louco? Eu não com jeito, senão essa praia aqui vai ser, sei lá, ser alvo do tubarão pra sempre. E se o mago colocar a gente nessa vida aqui, pra gente tem que fazer algo, né? Tá, então a gente vai atrás do tubarão, né? De qualquer jeito, se a gente for mordido pelo tubarão, não é eu que vou levar a mordida, e sim o Marcelo, que é o cara que eu tô dentro do corpo, certo? É, sim, cara, mas tem que pedir ajuda lá, o meu namorado lá, que cara, nossa... Eu gostei de falar isso. Namorado da Joana. Namorado da Joana, eu vou falar assim... E aí, cara, beleza? Então a gente tá indo atrás do tubarão. Eu sei que pode parecer loucura, mas a gente tá indo atrás dele. Enfim, você pode ir junto com a gente, dar uma força. Vocês vão atrás daquele tubarão mesmo? Sim, a gente vai. Eu não vou nunca. Tenho medo, vou ficar aqui. Mas se vocês quiserem ir, deixei pra vocês alguns equipamentos de mergulho. Está aqui do lado. Peguem e vão atrás do tubarão assassino. Mike, ele deixou o equipamento aqui do lado. Deve ser aqui, né, moço? Vamos ver. Nossa, Mike. Roupa de mergulho, moço. Vara de pes... Vara, na verdade, uma rede, uma faca e um arpão. Caramba. Mike, pelo jeito que a gente vai enfrentar, não é pouca coisa não, moço. Você tem certeza? Bom, última vez que a gente pode, não é tipo, lá fora. E aí? Eu vou guardar minha comida aqui. Ah, é que a gente tem que ir, hein? Já vou vestir aqui a chinelinha. É, eu vou vestir minhas coisas também. Guardei ali minha comida e meu dinheiro ali no baú. Nunca se sabe. Vamos ajeitar as coisas aqui. Mike, vamos partir procurar esse tubarão e se vingar. Onde vai estar esse tubarão, né? Oi? Onde vai estar esse tubarão? Ali, Peck. Ele tem um jet skin. A gente pode usar ele pra, sei lá, achar o tubarão. Boa, o jet skin eu acho que é do grupo de salva-vidas. O guarda-vidas. Enfim. Será que tem espaço pra outras pessoas? Ah, eu acho que tem. Enfim, eu vou dirigir. Você vai na garopa, pode ser? Pode ser, pode ser, pode ser. Então a gente vai até um lugar que a gente acha que é... Enfim, Mike, você sabe muito bem como rastrear um tubarão? Ah, Fih. Eu não, hein? A gente vai, sei lá, ver um lugar que geralmente tem tubarão e a gente meio que mergulha pra ver se ele tá lá. Ok, então anda aí, Mike. Acelera. Pé na tábua. Ou pé na água. Enfim, não sei. Mike, tá uma neblina enorme aqui, moço. Como que você pode ter certeza que se o tubarão existe realmente, ele tá exatamente aqui, moço? Ah, Peck, eu li um documentário uma vez que os tubarões gostam de ficar perto das florestas de corais, porque é cheio de peixe, então fica fácil pra ele comer lá, Peck. Ah, entendi. Ok, seguinte, Mike. Enquanto a gente pular, a gente vai ficar conversando pelo rádio, ok? Então, enfim. Enquanto você falar já, a gente pula. 1, 3, 2, 1 e pula! Nossa, boa. Ok, moço, seguinte, o plano é bem fácil. A gente chega, mata o tubarão e dá o fora daqui o mais rápido possível, Mike, porque o nosso tanque de oxigênio não tem muito oxigênio. E se ele acabar, a gente vai acabar morrendo aqui embaixo, ok? Então vamos logo. A gente tem 4 minutos de oxigênio, vamos lá. Ai, Mike, o medidor já tá mudando, Mike. Então, vamos lá, então vamos lá. Vai. Olha só, que da hora. Nossa, olha que curioso peixão ali do lado. Caramba, tem que cuidar desse peixe, esse é perigoso. Enfim, continua, Mike, continua, Mike. Algum sinal do tubarão, você consegue meio que saber onde ele tá? Vamos continuar procurando, né? Enquanto não, mas esses aqui é um... Nossa, os corais são gigantes, só que os corais também. Né, eles são enormes. Enfim, boa. Não tem agora nenhum sinal de nenhum tubarão, Mike. Você tem que se... Mike, eu acho que ele não tá aqui, moço. A gente tem que contar pra eles aqui. Ah, Beck. Beck. O que, o que, o que? Ele... Droga, ok, 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 ele tá aqui. Ok, qual que é o plano, qual que é o plano, moço? Qual que é o plano? Ah, Beck, o plano é matar ele. Ok, ó, eu acho que você devia ir na frente. Enfim, vamo lá. Vai, 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 Mike, vamo pra cima dele. Mike, lembra pro campo aberto, Mike, lembra pro campo aberto. Mike, Mike, vem pra cá, vem pra cá. Ele tá se botando. Droga, ele não vai sair da gruta, né? Ele não vai sair da gruta. Ele não vai sair da gruta, ele é bem esperto. Ai, droga, vai. Caramba, Mike, conseguindo. Pega na boca dele, Mike, tem que sair da boca. Nossa. Nossa. Caramba. Vai, vai, vai. Ele não morre. Vai, Mike, vai, vai, vai. Esse gatinho, vai, Mike, vai, Mike, vai, vai, vai. Boa. Caramba, conseguindo derrotar ele. Finalmente. Finalmente. Nossa. Aqui, vamo cair fora daqui, Mike. O editor tá fora. Pega, a gente tem três minutos. Vamo lá, vamo lá. Ok, vamo embora, vamo embora, vamo embora. Ok, vamo voltar pro lugar que a gente veio. Mike, voltamos. A gente contou pra galera que a gente matou o tubarão. E olha só, mostrou. Dura uma festa de arromba aqui pra eu comemorar, hein, cara. Olha só. Tem até o cara aqui que foi morto do tubarão. Já tá melhor já, hein. Olha que legal aí, cara, beleza? Obrigado por matar o tubarão. Não consegui minhas pernas de volta, mas vocês impediram que aconteça com outra pessoa. Ô, muito obrigado, cara. Tenho certeza que vai dar tudo certo aí, apesar dos pesares. Enfim, aí, cara, beleza? Caramel de graça para todo mundo. Uhul! Olha, Mike, caramel de graça e maramel. Mike, tem uma coisa, hein. Tá todo mundo dançando, mas tem um cara te olhando ali de longe, ó. Tá vendo, ó? Cruzando os olhares em você. O que que tá acontecendo? Ah, Joana, que orgulho. Eu te amo tanto. Case comigo, teremos filhos lindos. Mike. Falou pra você. Vou dormir de novo. Eu vou sentar. Mike. Ok, então, galera, esse episódio de Mudando de Vida vai ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, deixe o meu favorito. Lembrando que na descrição do vídeo você pode acessar a playlist do episódio e ver outras mudanças de vida. O Mike foi dormindo, daqui a pouco eu vou e vamos ver pra onde a gente vai no próximo episódio. Tchau, galera.